Hoje, vem aí uma turma muito louca e divertida com as notícias mais engraçadas e atrações ainda mais malucas que eles. Programa do Ratinho, hoje 10 da noite no SBT. Cansada de ter que prender seus cabelos incontroláveis? Nova linha Dove Hidratação Intensa penetra profundamente no nível celular para cabelos 5 vezes mais macios que você não vai mais ter que prender. Nova linha Dove Hidratação Intensa. Parabéns! No aniversário da Telecena, quem comemora é você. Com ela, você pode ganhar meio milhão de reais acertando 20 pontos. Já imaginou? Levar meio milhão de reais para gastar como quiser. Então não fique aí parado e garanta já a sua. Você gosta de Helmos com o quê? Com o que é um pizza só, com mané. Ah, no horno. Com camadas de mané. Com branquinho, no folho, com batatinha. Quem entra em casa é só a Helmos. Tem que ser Helmos. Helmos não é bem. A verdadeira maionese é o Helmos. Olha só, gente. A Casas Bahia quer deixar sua casa ainda melhor. Se você tem o cartão Minha Casa Melhor, venha correndo para a loja. TV 32 polegadas LED 3D por menos de R$ 33,00 mensais. Fogão inox com acendimento automático por menos de R$ 13,00 mensais. Cozinha Batira Renata por menos de R$ 14,00 mensais. Utilize seus créditos no programa Minha Casa Melhor na Casas Bahia. Aproveite, é o melhor preço do Brasil para deixar sua casa ainda melhor. Já tentei de tudo para dominar o frizz. Até que meu cabeleireiro me apresentou o novo 3CM Keratin Smooth, que controla o frizz por até 48 horas. Agora eu domino meu cabelo. 3CM, resultado de salão todos os dias. Quer realizar o sonho da casa própria? A chave pode estar na Telecena de aniversário. É a sua chance de raspar e achar uma casa na hora. Além de concorrer a vários outros prêmios, como 400 mil na Telecena completa. Mas tem que correr, pois está todo mundo querendo essa Telecena. A última bolacha do pacote, fala sério, todo mundo se acha isso, né? Participe da promoção A Última Bolacha do Pacote. Você pode ganhar duas casas, além de 300 mil prêmios, em bônus para celular. É só comprar produtos Madel e se inscrever no site. Você cadastra o código de barras da embalagem, concorre a bônus instantâneos e ainda recebe seu número da sorte para o sorteio. Aí é só torcer. Vai ser a família toda comendo Madel. Rechada, cracker, whey, vai ser Madel Noelha, vai ser uma... Mais bonita, mais gostosa. Madel, a cada mordida, um sorriso. Gente, os perfumes das estrelas. Oi, estou sentindo que hoje é o seu dia de sorte. Faz um Super X-Cap. Com ele, você concorre todo mês a prêmios de até um milhão de reais e 20 mil por semana. Tudo isso? Tudo isso e muito mais. Tem também os prêmios instantâneos. Casa, carro, viagem. Você vê na hora se ganhou. São prêmios do tamanho dos seus sonhos. E aí, vai fazer? Com certeza. O Brasil não corre mais o risco de ficar sem representantes na Fórmula 1 pela primeira vez desde 69. Um dia após ganhar uma festa de despedida da Ferrari, Felipe Massa foi anunciado na equipe Williams. O contrato é válido por três anos. Massa entra no lugar do venezuelano Pastor Maldonado. Outras notícias às seis e meia no SBT Notícias com Neila Medeiros, no SBT Brasil. Cuidado com o anjo. Oferecimento. Novo Dove Ameixa. Porque hidratação também pode ser refrescante. Olha o que a mamãe trouxe pra você. É o novo iogurte Ninho Fruit. Abriu. Apertou. Tomou. Fóssil, né? A viva me todo tomou. Com fruta. A viva me todo tomou. Tomou vitamina. A viva me todo tomou. A viva me todo tomou. Ninho Fruit. Eu curte Ninho Fruit da Nestlé. A nutrição que você queria pra uma diversão que não para mais. Ninho. O amor alimenta. O povo na TV. De segunda a sexta, seis e vinte da noite. Parece que eles estão só brincando. Mas eles estão aprendendo a dividir. Porque é brincando que eles aprendem. E pra brincar, é preciso ter ossos fortes. Danoninho tem cálcio que ajuda seu filho a ter ossos fortes. Danoninho. Da infância pra toda a vida. Danoninho é da Danone. Na batalha dos tanques de hoje, o casal Pedrão e Carlinha. Desculpa aí, amor, mas eu vou nocautear essa mancha. Aham, eu não sei. Ah, isso aqui é só esfregar bastante. Ele tem mais força, mas eu, hum, eu tenho uma arma secreta. Novo Vênish Super Barra. É Vênish. E é em barra. Ele tem uma super enzima que tira manchas e lava muito bem. Carlinha! Não é possível. Vênish Super Barra. O poder de Vênish agora em barra. A sessão de móveis da Eletro Shopping está de cara nova. São novos produtos e muito mais opções de marcas e modelos. E é tudo produto de qualidade e sempre pelos menores preços do mercado. Olha só. Cozinhe em Aço Color Mac ou esta cama box, orto, bom, com auxiliar e travesseiro grátis. Só 399 cada. Repetindo. Cozinhe em Aço Color Mac ou cama box, orto, bom, com auxiliar e travesseiro grátis. Só 399. Lugar de compra móveis é no Eletro Shopping. Compre e concorra a 500 prêmios em um super carrão. Você vai fazer uma viagem. Só isso? Diversão que dura pouco não é diversão. Você vai fazer uma viagem. Com amigos. Vai arrumar o amor. Receber uma herança. E vai se acordar todos os dias linda e maquiada. Com o prident, a diversão e o sabor duram muito mais. No sabor da gente, cozinhar não tem mistério. De segunda a sexta, o Chef Wellington apresenta uma gastronomia acessível, com dicas e receitas deliciosas. Toda tarde, você aprende um prato novo, conhece mais sobre culinária e ainda acompanha matérias super especiais. Vamos anotar os ingredientes? Vamos lá? Sabor da Gente. De segunda a sexta, duas da tarde. De segunda a sexta, duas da tarde.